A deputada Beatriz Serqueira, segunda secretária ad-hoc, procede à leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições. O deputado Bernardo Mussida, primeiro secretário ad-hoc, lê a correspondência constante na mensagem de número 115 de 2021, encaminhando os requerimentos ordinários de número 975, 985 de 2021 e as indicações de número 29 e 39 de 2021. O governador do Estado, isso posto, a presidência passa a receber as proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos para o grande expediente, quando lhe são encaminhadas os projetos de lei de número 2.398, 2.403, 2.408, 2.415, 2.417, 2.419, 2.421, 2.423, 2.424, 2.426, 2.427, 2.430 e 2.432 de 2020. E os requerimentos de número 7.300 a 7.313 e 7.317 de 2021. E o requerimento ordinário de número 974 de 2021, deixando para ser recebido nos termos do inciso 3º do artigo 173 do Regimento Interno, o projeto de número 2.417 de 2021. E também é encaminhada à presidência a comunicação do deputado Dalmo Ribeiro Silva. A seguir, a presidência registra a presença nas galerias de vereadores da Câmara Municipal de Campo Belo, acompanhados pelo deputado Duarte Bechir. Proferem discursos os deputados Celinho Citrossel, Sargento Rodrigues, Bernardo Muzica, Muzida, Dr. Jean Freire, Bruno Engler, Virgílio Guimarães. Esgotado o prazo destinado a essa parte, passa-se a segunda parte da reunião, em sua primeira fase, momento em que o presidente defere, cada um, por sua vez, os requerimentos ordinários de número 974 a 985 de 2021. Profere decisão informando que, com a retirada de tramitação do projeto de lei de número 938 de 2019 e o projeto de lei 1462 de 2020, passa a tramitar e encaminha o referido projeto às comissões de justiça, desenvolvimento econômico, administração pública para aparecer. Isto posto, a presidência verifica de plano a existência de quórum para continuar os trabalhos, encerra a reunião e convoca os deputados e deputadas para a ordinária de terça, dia 9, às 14 horas, anunciando a ordem do dia, levanta-se a reunião. Essa é a ata, presidente. Em discussão, a ata. Não havendo quem sobre ela se manifeste, dou-a por aprovada. Muito obrigado, deputada Andréia de Jesus. Com a palavra, deputada Beatriz Serqueira, para proceder à leitura da correspondência. Deputada, né? Boa tarde, presidente. Boa tarde, deputada Andréia de Jesus e demais colegas parlamentares. Ofício número 537 de 2020 do Defensor Público-Geral do Estado de Minas Gerais, encaminhando o projeto de lei complementar 52 de 2020, que altera a lei complementar 65 de 16 de janeiro de 2003, que organiza a Defensoria Pública do Estado, define sua competência e dispõe sobre a carreira de defensor público e da outras providências. somente esta correspondência, presidente. Muito obrigado, deputada Beatriz Serqueira. A presidência passa a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos para o grande expediente. Com a palavra, deputado Armin Santiago. Obrigado. Obrigado, deputado Armin Santiago. Com a palavra, deputado Armin Santiago. Na sua ausência, com a palavra, deputado Antônio Carlos Arantes. Sra. Presidente, nobres colegas, TV Espectadores da TV Assembleia. Venho aqui a este microfone, aqui nesta casa, para manifestar a nossa satisfação e a nossa alegria com a eleição do nosso senador, Rodrigo Pacheco, à presidência do Senado da República. O senador Rodrigo Pacheco tem uma carreira meteórica. Começou como deputado federal, já foi a presidente da Comissão de Condição e Justiça, foi a senador já no próximo mandato, e agora não só como senador, ocupando este cargo tão importante que é a presidência do Senado. A importância para Minas Gerais é imensurável, porque agora Minas Gerais terá a vez e terá a voz. O senador Rodrigo Pacheco, ele não é só muito grande na estatura física, mas muito maior ainda na capacidade de trabalho, na capacidade de agregar pessoas, na capacidade de ter uma visão maior da importância do seu cargo e transformando em benefícios para o nosso Estado. E agora, como eu disse antes, nós temos muita expectativa. São grandes obras importantes que vêm aí sendo, estão represadas, nem vou falar paralisadas, porque muitas nem foram iniciadas, sempre muito propagadas, como o caso do Anel Rodoviário. Aí o Metru, que é tão importante, para Belo Horizonte. Mas, enfim, são imensas, a quantidade, são imensas, não tem, é difícil falar a quantidade e a necessidade de obras importantes para Minas Gerais. Entre elas, uma obra até muito pequena, porque foram executados 143 quilômetros da rodovia que liga São Sebastião do Paraíso, a Jacuí, Bom Jesus da Penha, ao Pinópolis, depois Ilicínia. Praticamente, 90% dessa estrada foi executada já há cerca de 15 anos atrás. É mais do que isso. E está paralisado lá, faltando menos de 10 quilômetros, entre Bom Jesus da Penha e Jacuí e Bom Jesus da Penha e ao Pinópolis. E essa obra é fundamental, como também uma alça viária na cidade de Ilicínia, que precisa tirar o trânsito pesado do centro da cidade. Enfim, agora nós temos para quem pedir com força, agora nós temos com quem nós acionarmos e tenho certeza que teremos respostas positivas. O deputado Cleito, que é um batalhador também pelo Lago de Furnas, sabe do que eu estou falando quando se fala de Furnas. A cota 7,62, tão sonhada. O ideal seria chegar na cota máxima, mas a 7,62 é o poeito maior de toda a nossa região, porque ela chegando a esta cota, e olha que esses dias até subiu, já estamos nos 7, 5, 6, mais ou menos, mas o necessário chegaria, o ideal seria chegar na máxima, não na máxima, se poderíamos chegar na 7,62. O turismo da nossa região é muito importante, vale o Lago de Furnas e Peixoto, e é fundamental que essa cota seja alcançada e depois mantida. Mas também o agro, o agro depende muito de irrigação, de investimento, e não só isso, também a piscicultura, que tem sido sofrida, tem passado por muita crise, devido não só à falta d'água, mas também o licenciamento ambiental difícil, muitas, inclusive, multas para os nossos piscicultores. Então, essa cota máxima para nós é fundamental. E nós temos um movimento, um movimento todos por Furnas, para Furnas, empresários, por vídeo, todo mundo puxando para frente, não vejo ninguém puxando para trás. Mas, por mais que o senador tentou, o senador Rodrigo Pacheco, o senador também Carlos Viana, deputados federais, estaduais, prefeitos, vereadores, mas não alcançamos ainda esse objetivo do Lago de Furnas chegar nessa cota 762, e também Peixoto, que é fundamental também chegar num ponto mais elevado possível, para não só facilitar o tráfego de balsa, mas também para o turismo, que é muito importante, e também para o agronegócio, que é o Delfinópolis, por exemplo, um grande produtor de banana, e que depende muito também, não só banana, como outras culturas na nossa região. Então, agora, aí a nossa satisfação de ter o senador Rodrigo Pacheco à frente de projetos importantíssimos para Minas Gerais, para a nossa região, enfim, o que é bom para a nossa região é bom para Minas e é bom para o Brasil. Mas, aproveitando o momento, para discutir também a respeito da MG 050. Essa MG 050, que desde 2008, que nós temos batalhado por ela, lutado e conseguimos grandes avanços, vários projetos importantes, e agora, inclusive, está tendo obras importantes na cidade de Piuí, Itaú de Minas, e terminou obras importantes em Passos. Itaú de Minas é uma obra tão sonhada de uma alça viária, que está avançando e vai ser, se Deus quiser, esse ano, esperamos que seja concluído. Piuí, dez anos lutando por aquela obra e agora está sendo executado importantes obras. mas ficou ali um trevo principal de forma defeituosa e agora, graças a Deus, através do secretário Fernando Marcato, ainda estive com ele na semana passada, e ele autorizou fazer uma remodelação daquele projeto também. Então, ou seja, Piuí, se Deus quiser, ficará muito bem servido. São Sebastião do Paraíso, nos governos, tanto de Aérea como Anastasia, nós tivemos bastante investimentos. Foram, talvez, os primeiros investimentos da EMG 050 numa ação política importante da época. E conseguimos ampliar a estrada de São Sebastião do Paraíso até Ribeirão Preto, até a divisa do Estado em direção ao Ribeirão Preto, fazendo alargamentos importantes e também fazendo na cidade algumas partes com pista dupla e até ali com viadutos importantes e passarelas importantes também. Mas ficou, para o governo Pimentel, a parte que envolvia a passagem de São Sebastião do Paraíso na região da Cidade Nova e Vila Muschione, e ficou também a chegada ali praticamente perto da balança, saindo até o trevo principal, saindo de São Sebastião do Paraíso para Passo, perto ali da faculdade também, Calafiore. Um projeto importantíssimo, mas o governo Pimentel conseguiu jogar esse projeto para 2027, numa clara perseguição política. E essa foi a realidade. Uma hora tão importante, numa cidade tão importante que é a nossa Paraíso, e isso aconteceu. Mas, graças a Deus, agora com o secretário Fernando Marcato, com o governo Romeu Zema, que esteve em São Sebastião do Paraíso, viu o que eu estou falando, tivemos agora há poucos dias com 29 prefeitos com ele, e nós conseguimos antecipar esse projeto. Então, Paraíso, se Deus quiser, esse ano, em junho, nós vamos lançar importantíssimas obras. E vamos trabalhar também para ter uma alça viária na saída de Monte Santo também, indo em direção também à BR-265, saindo para Ribeirão Preto. Estamos avançando. Essa é a realidade. E avançando muito. Inclusive, na reunião que tivemos com o governador Romeu Zema, foi tema de várias discussões da região. Ontem, inclusive, tivemos na Gasmig. Presidente, eu não sei, o meu tempo, eu distraí, já terminou ou não? Não, não é? Eu não vi apitar aqui, e eu não gosto de passar. Oi? Faltam 5 minutos e 40 segundos. É, porque eu estou achando estranho que não está aparecendo aqui no painel na frente. Mas, então, voltando a esta audiência com o governador Romeu Zema, onde nós levamos a 30 municípios, sendo 29 prefeitos e prefeitas e um representante. E, entre as discussões, levantamos a questão de levar o gás canalizado na região, pegando em Poços de Caldas, indo até São Sebastião do Paraíso, passando por Goaxupé e depois Passos. Como Goaxupé é mais perto de Poços de Caldas, seria a primeira cidade para depois seguir até São Sebastião do Paraíso e no futuro até Passos. E ontem fomos muito bem recebidos pelo presidente da Gasmig, o Pedro Magalhães, muito atencioso, e estávamos lá junto com o prefeito, o vice-prefeito de Goaxupé, o Rodrigo Borges, e o vereador Gustavo. E mostramos o potencial da cidade de Goaxupé para atrair, através de números importantes, inclusive só a JF Páscoa, gastando aí 250 mil metros cúbicos por mês, se eu não me falo a memória, é um número muito complicado, só de gás que eles compram em outros, e traz através do transporte de carretas. O diretor Pedro Magalhães, acompanhado também de alguns diretores, viu muita viabilidade, garantiu uma ida a Goaxupé nos próximos dias, levando uma equipe para verificar, invoco aqui o que nós falamos, daquele potencial grande das empresas que trabalham com cobre, o pólo eletromagnético, e também a Goaxupé, que é uma grande cooperativa, e também várias indústrias de calçados, enfim, e também Guaranésia, que está muito pertinho também com empresas importantes. Então, Goaxupé e Guaranésia, na primeira etapa, e depois, chegando ali, nós poderíamos elevar até São Sebastião do Paraíso e Passos. É um grande projeto, é um grande sonho, mas ontem nós ficamos muito animados com essa possibilidade de ter gás canalizado até a Goaxupé, e depois, continuando em nossa região. Mas, não só isso, o governador Romeu Zema foi muito atencioso, ouviu cada prefeito, cada prefeita, cada liderança, anotou e já deu retorno de vários. E eu fiquei muito feliz e ver que ali realmente está sendo uma estratégia interessante de ouvir de forma coletiva e depois dando resposta de forma individual. Várias ações já nesse rumo. Então, estamos aí na expectativa também. E a expectativa, onde se falou-se muito de obras, mas obras se faz com recursos, e o governo do Estado ainda não tem. A não ser as emendas nossas, que não faz tanto volume, mas ajuda. mas nós estamos agora na expectativa deste acordo com a Vale. E aí, sabemos que a grande área afetada diretamente foi a região da Bacia do Paraupeba e também do Rio Doce, mas todo o Estado de Minas foi impactado aí com a tragédia de Mariana e Brumadinho, porque houve a queda de arrecadação do Estado e automaticamente atendeu cada município, cada cidadão, de qualquer cantinho do Estado de Minas Gerais. Então, achamos justo que parte desse dinheiro possa também compensar essas perdas dos municípios através de obras importantes, através de ações importantes na área da saúde, da educação, mas principalmente também na área da infraestrutura, que hoje é uma grande necessidade. E também na segurança. Vivemos um momento difícil, por mais que quem tenha caído os crimes em Minas Gerais, que tenhamos uma direção importante, trabalha com seriedade, agora mudando o secretário, estão vendo aí que é um homem aguerrido, vamos desejar a ele que ele venha com tudo, venha com força, venha com capacidade de transformar cada dia mais para melhor a segurança no nosso Estado. E essa semana também indicou o doutor Joaquim para delegado da Polícia Civil, que vai comandar a Polícia Civil. A pessoa também que tem um belo currículo, pessoa séria, e nós também estamos aí esperançosos que ele possa ter ao seu lado pessoa que corra atrás mesmo, que vá para cima dos bandidos, principalmente bandidos que hoje roubam os produtores rurais através de, roubando animais, roubando equipamentos, roubando fertilizantes, inseticidas, herbicidas, enfim, precisamos de, de uma equipe de delegados, que já tem uma equipe boa, mas precisamos ampliar essas equipes e fortalecer as nossas delegacias, de delegacia que busca aí coibir o crime no campo e também de cargas, onde é muito importante o fortalecimento dessas delegacias, que inclusive foi projeto de minha autoria, aprovado por todos os deputados e sancionado pelo governador Romeu Zema, que hoje é uma realidade já, mas precisamos ampliar essas delegacias para todos os estados de Minas Gerais. Muito obrigado a todos. Devolvo a presidência dos trabalhos para o deputado Antônio Carlos Arantes. com a palavra deputado Carlos Pimenta. Muito bem. Está me escutando, presidente? Estou ouvindo, fica à vontade. Estou ouvindo. Fica com a palavra o deputado Carlos Pimenta. Muito obrigado, caro presidente Antônio Carlos. Eu quero cumprimentar as senhoras deputadas que estão, os deputados que estão participando remotamente desta reunião em casa de uma maneira muito especial também e os funcionários da Assembleia bravamente enfrentam esse momento difícil e cumprem os seus deveres. Meu presidente, eu tenho alguns assuntos a tratar, mas eu acabei de receber agora uma ligação de uma pessoa amiga e essa pessoa me perguntava que hora que hora a reunião, a live do meu gabinete com a minha participação e porque ela recebeu uma mensagem convidando em meu nome, em nome do meu gabinete, do nosso gabinete para participar dessa live e enviando um código. Ainda bem que ela me telefonou porque nós não tínhamos e não temos nenhuma live programada para hoje, hoje à noite e isto é o reflexo, seu presidente, do maior absurdo que aconteceu no Brasil nos últimos anos, nas últimas décadas e talvez em toda a sua história. Nós sabemos que houve um vazamento dos dados de todos os brasileiros e como se não bastasse esse vazamento dos dados dos brasileiros, houve um vazamento dos dados até das pessoas que morreram. Foram de 228 milhões de brasileiros e nós sabemos que nós somos 212 milhões. e eu vi uma entrevista de um promotor do Ministério Público chamando atenção, pedindo uma atenção maior da população de Minas Gerais, do Brasil como um todo, porque esses golpes a partir de agora serão frequentes. E isto vai gerar um problema seríssimo, não só para quem é comunicado como esse caso foi uma live do meu gabinete, mas também outras comunicações que vão acontecer para as próprias pessoas que se veem envolvidos nesse golpe. Imagina, Arthur Carlos, os dados de Vossa Excelência já estão nas mãos de quadrilhas de pessoas que vão usar esses dados da pior maneira possível, isso como aconteceu com o meu caso agora. Imagina o senhor recebendo um comunicado do banco te chamando para poder fazer uma operação qualquer, imagina o senhor recebendo uma comunicação de uma escola pública, uma comunicação de um prefeito, de um agricultor rural, e de repente o seu nome está na praça, envolvido nesse escândalo sem precedentes. Eu entendo que é muito grave, eu acho que o governo federal, através da polícia federal, através das polícias estaduais, as delegacias de polícia civil, elas têm que ficar atentas, até agora eu não vi nenhuma maneira, nem de banco, nem do governo, nem de ninguém, nos alertando para isso. O que a gente sabe é que quando você receber um comunicado desse, você não pode responder ao comunicado, você não pode digitar o código que eles estão encaminhando para você sobre o risco de você ter todos os, sabe, todas as suas atividades nas mãos de fraudadores. Então, eu quero alertar nesse momento, eu vou procurar a polícia civil de Montes Claros, eu vou fazer um comunicado através da imprensa de Montes Claros, dizendo que nós não estamos convidando ninguém para participar de nenhuma live, o nosso gabinete não está fazendo nenhum convite e qualquer comunicado em meu nome trata-se de um golpe. Isso aí vai acontecer com todo mundo, nós estamos enfrentando esse momento tão difícil e aí ainda existem essas pessoas que estão usando do povo brasileiro, da boa fé do povo brasileiro para poder levar alguma vantagem e a dimensão disso é inimaginável. Eu peço a que as autoridades hajam com muito rigor nesse momento e que não deixem de esclarecer à população o que é que tem que ser feito, de alertar aos bancos para que os bancos não venham a participar, mesmo que sem querer, desses golpes, fazendo transferências bancárias, transações econômicas, porque isso aí é um verdadeiro absurdo. Mas, meu caro presidente, está sob a mesa de Vossa Excelência uma solicitação que nós protocolamos nos Cileges e pedimos para que o senhor possa acatar também um protocolo que fizemos em que estamos comemorando 150 anos da Santa Casa de Montes Claros. Um século e meio de existência da nossa Santa Casa. Um hospital que tem hoje com certeza absoluta um serviço muito bom para o Estado a milhares de norte-mineiros, a milhares de mineiros. Um hospital que atende em toda a cidade de Montes Claros na urgência, emergência, nos casos mais graves. Um hospital que tem uma história muito grande, muito bonita, muito rica aqui na nossa cidade. E, tão logo, senhores deputados, assinem o nosso pedido que está nos Cileges, em nome do nosso gabinete, esse sim é o pedido que nós estamos fazendo aos deputados para que façam assinatura eletrônica desse requerimento e que a Assembleia de Minas tão logo seja possível, tão logo nós possamos nos reunir aí nesse plenário, nós possamos prestar esse grande, essa grande homenagem à nossa Santa Casa. Então, fica aqui representando os 3.500 funcionários da Santa Casa de Montes Claros, as centenas de médicos, de enfermeiros, de pessoas que trabalham, de fisioterapeutas, enfim, de todos os profissionais da área da saúde, aos servidores que trabalham na cozinha, na lavanderia, aos servidores administrativos, fica as nossas mais efusivas homenagens à Santa Casa de Montes Claros e, de uma maneira especial, nós abraçamos o arcebispo Dom João Justino, que é a mita diocesana, é que ela tem essa incumbência de poder gerir esse grande hospital. Ao provedor, nosso companheiro e amigo Gilson Caldeira, que faz um trabalho magnífico, e ao amigo Maurício Sérgio, que é o superintendente, recebo o nosso abraço sincero, as nossas congratulações por transformar esse grande hospital e dentro de algum tempo, não sei se é um mês ou se é esse ano, mas, se Deus quiser, ainda vai ser esse ano, nós vamos fazer uma belíssima homenagem à Santa Casa de Montes Claros. Para terminar, presidente, eu quero também fazer coro ao pronunciamento de Vossa Excelência, quando congratula com os nossos senadores, e eu quero congratular-me com o presidente da Casa, presidente Agostinho Patrus, e os que aí estiveram presentes, que receberam, talvez pela primeira vez na história, pela primeira vez na história, nós recebemos os três senadores mineiros, o senador Rodrigo Pacheco, hoje presidente do Senado, o senador Carlos Viana, que faz um trabalho magnífico, principalmente aqui na nossa região, e o senador Antônio Anastasia, ex-governador, e que faz um trabalho também fantástico lá no Senado, no Senado Federal. Senadores estiveram aí, discutiram com o presidente, discutiram com a Casa, numa, vamos dizer assim, num ato de prestígio ao Poder Legislativo de Minas Gerais, e esses senadores, eles se propuseram, se dispuseram a poder discutir com a Assembleia de Minas, com o povo mineiro, as obras fundamentais, importantes aqui para a nossa cidade. E eu gostaria de salientar que entre tantas obras importantes, foram discutidas aí a questão do metrô de Belo Horizonte, que é uma novela sem fim. O nosso metrô, outro dia mesmo, eu fiz questão de poder fazer o percurso do metrô. Eu achei que é um trabalho fantástico, muitos trabalhadores tomando esse metrô, usando desse metrô, mas muito limitado. É preciso ampliar o metrô de Belo Horizonte. Discutir com os senadores o início da construção da barragem do rio Jequitaí, uma barragem importante, Antônio Carlos, porque ela não só vai abastecer várias cidades, dentre elas Montes Claros, mas ela vai regularizar as águas do rio São Francisco. Na questão da saúde, o senador Rodrigo Pacheco falou em alto e bom som que uma das metas dele, do Senado brasileiro, dos senadores mineiros, é garantir a vacina para todos os brasileiros. Olha que coisa importante, nós estamos aí no início de uma vacinação em que apenas 4 milhões e poucos brasileiros receberam a primeira dose. Nós somos 212 milhões, nós precisamos vacinar pelo menos 150 milhões de brasileiros para que a gente possa ter uma imunidade de massa, uma imunidade coletiva e é importante que o Senado pressione o governo federal, é importante que o Senado possa pressionar até mesmo a Anvisa. Nós não estamos querendo que a Anvisa faça nada de errado, não, mas não é possível, não dá para imaginar quando você vê que países do grupo europeu, países asiáticos, Estados Unidos, o Canadá e muitos outros países já fazem uso, já autorizaram o uso de vacinas e a nossa Anvisa caminha ainda a passo de cartaruga dizendo, não, nós temos que ter cuidado, não era como ter cuidado, nós estamos vendo aí mais de mil brasileiros morrer por dia, então se esses países que têm um sistema de vigilância sanitária bem mais complexo ou tão complexo quanto a Anvisa, por que não a Anvisa diminuir um pouco os prazos? A gente está vendo aí, libera para a Coronavac um lote e agora mais dez dias para liberar outro lote, libera logo essas vacinas, elas já estão sendo usadas no mundo todo, então é importante que o Senado ele se atente também a essa questão da vacinação, para a gente ficar livre desse coronavírus. Eu falava, Antônio Carlos, dos hospitais regionais, a saúde, a saúde de Minas, ela pede socorro, o governo do Estado, o governo Zema, tem feito o possível e graças a Deus os resultados estão aí para todo mundo ver, nós temos aí os melhores números, os melhores pontos que foram conseguidos, adquiridos no combate ao coronavírus e nós precisamos de mais recursos, recursos para poder liberar mais os CTIs que combatem a Covid, tirar a burocracia, nós precisamos que o governo federal libere dinheiro para os estados, libera dinheiro para Minas, e aí o Senado pode pressionar o Ministério Público para liberar mais recursos para poder credenciar, para poder credenciar mais CTIs aqui no nosso estado. e por fim a lei Candi que a gente sabe que é importante, o Senado brasileiro tem um peso muito importante e nós temos três senadores e dos três o presidente do Senado que vai ter força junto ao governo federal, vai ter força junto aos ministérios para a gente poder trazer um pouco mais de recursos, de projetos, de atenção a Minas Gerais. Então, Antônio Carlos, meu abraço, parabéns mais uma vez ao presidente Agostinho Patrus por ter reunido aí os três senadores e eu tenho certeza de que em breve essa, sabe, essa boa relação da Assembleia de Minas com o Senado e com os nossos três senadores vai se transformar em algo, em projetos, em um apoio e atenção muito importante para Minas Gerais. Muito obrigado, Antônio Carlos. Muito obrigado, deputado, Carlos Pimenta, com a palavra, deputado Sargento Rodrigues. Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, público que nos assiste pela TV Assembleia, senhor presidente, eu gostaria, senhor presidente, de voltar a esta tribuna, a tarde de hoje, dia 9 de fevereiro de 2021, para novamente, senhor presidente, cobrar do senhor governador Romeu Zema uma notícia, uma satisfação sobre o pagamento da última parcela do décimo do décimo do décimo terceiro salário. Senhor presidente, não é possível que o governador fique caladinho e não venha informar aos servidores públicos, civis e militares sobre o pagamento da última parcela do décimo terceiro. eu disse aqui há cerca de duas semanas atrás, senhor presidente, que o governador não está fazendo favor em pagar o décimo terceiro. E estou repetindo, governador Romeu Zema, pagar o décimo terceiro em dia não é favor, é dever, é obrigação. Talvez o senhor não tenha feito algum tipo de contato com a assessoria de vossa excelência, mas eu faço questão aqui de fazer a leitura do artigo sétimo da Constituição Federal. Artigo sétimo, são direito dos trabalhadores urbanos e rurais, e aí, presidente, inciso oitavo, décimo terceiro salário com base na remuneração integral ou no valor da aposentadoria. Senhor governador Romeu Zema, o que nos deixa, eu diria, triste e, obviamente, faz com que este deputado e outros venhamos cobrar de vossa excelência porque o senhor está desrespeitando o servidor. O senhor não traz nenhuma informação, o senhor não dá satisfação, o senhor não fala nem de uma previsão e, infelizmente, os servidores que são pais de família, porque todo e qualquer trabalhador, seja do setor público ou do privado, ele faz conta com o seu décimo terceiro, ele faz planejamento e, óbvio, em se tratando do Estado de Minas, com salários parcelados desde janeiro de 2016, então, senhor governador, nós já temos cinco anos que os salários estão parcelados e, com certeza, dívidas foram acumuladas, juros foram pagos sem o servidor ter culpa, porque o servidor, ele trabalhou, ele trabalha, ele presta o serviço e vem pagando os juros. O décimo terceiro salário, na prática, na verdade, para esses pais de família, na maioria das vezes, é para pagar dívidas anteriores, para pagar contas, ou até mesmo, quem sabe, para poder comprar o material escolar, para poder fazer o acerto das suas contas. Governador Romeu Zema, nós sabemos que o senhor não precisa do salário, porque o senhor é milionário, é por isso que o senhor fala nas redes sociais que doam o salário do senhor para uma instituição de caridade, mas não é o caso dos servidores, os servidores não são milionários como Vossa Excelência, agora o senhor precisa, no mínimo, num gesto de respeito como governante, vir a público e dizer, olha, eu vou pagar o décimo terceiro agora, daqui a cinco dias, daqui a dez dias, daqui a quinze dias, mas o senhor tem satisfação a dar. Vou repetir, governador Romeu Zema, pagar o décimo terceiro em dia não é favor, é dever do governante, como eu disse aqui, está escrito no artigo sétimo da Constituição Federal. Ah, alguns aqui nos bastidores diziam, o governador está esperando a primeira parcela do IPVA. O mês de fevereiro de janeiro findou agora dia 31, hoje já são dia 9 e o governador está caladinho, o secretário de fazenda calado, o secretário de planejamento também calado, ninguém diz nada. O servidor merece o mínimo de respeito por parte do governador Romeu Zema e para isso eu já apresentei inclusive, senhor presidente, o requerimento à comissão de administração pública, mas pelo visto aqui, eu acredito que nós teremos muito mais outros deputados e deputadas que queiram assinar esse requerimento. Vou disponibilizá-lo novamente. o requerimento já está apresentado convocando o secretário de estado da fazenda para que ele possa vir aqui prestar os esclarecimentos. O que não pode é o governo ficar calado, inerte e se quer ter um gesto de respeito para com servidores públicos, civis e militares que aguardam uma notícia. Se o senhor vai pagar daqui 15 dias, o senhor vem a público. Se o senhor vai pagar daqui 20 dias, o senhor vem a público. Se o senhor vai anunciar o pagamento daqui a 3 dias, que o senhor vem a público. O que não pode é essa falta de respeito. O governador Romeu Zema desrespeita a todos os servidores quando não vem falar qual é a previsão da quitação do déficit terceiro. Será, governador, será que nós vamos ter que mobilizar os sindicatos e associações para ir para a porta do senhor? Será que nós vamos ter que acordar o senhor lá no bairro Bandeirantes para lembrar o senhor que o senhor tem que pagar o 10 terceiro do servidor? Se o senhor entender que é necessário, nós iniciaremos uma grande mobilização dos sindicatos e associações e vamos até a porta da cidade administrativa cobrar aquilo que é direito. Governador Romeu Zema tenha o mínimo de respeito com os servidores venha dizer venha informar publicamente quando é que o senhor pretende pagar o décimo terceiro pagar o décimo terceiro em dia não é favor é um dever do governante se o senhor sentou na cadeira de governador é um dever do senhor caso contrário nós faremos a cobrança vou aqui presidente pedir a minha assessoria que disponibilize lá no nosso aplicativo do Silege na aba outros para que outros colegas deputados e deputadas assinem o requerimento de convocação do secretário da fazenda para que ele venha aqui não só diante dos deputados e deputadas mas também diante dos sindicatos e associações responder com transparência e o mínimo de respeito as informações sobre o pagamento do décimo terceiro muito obrigado presidente muito obrigado deputado sargento Rodrigues com a palavra o deputado Jean Freire boa tarde senhor presidente caros caros colegas deputados e deputadas ouvi atentamente aqui a fala de vossa excelência senhor presidente Antônio Carlos Arantes ouvi a fala do deputado colega médico Carlos Pimenta e ouvi a fala do sargento Rodrigues eu sempre falo que independente de agremiações partidárias ideologias é bom subir a esse plenário após deputados fazerem fala e de alguma maneira vem contribuir com esse estado vem somar e não dividir há poucos dias atrás colega deputada Beatriz o deputado Cristiano companheiro de partido subiu aqui para fazer uma fala sobre os gastos do governo federal né gastos absurdos que nós vimos fez uma fala muito correta é nós vimos gastos ali até com chiclete né com leite condensado chiclete e tantas outras coisas e depois do Cristiano vieram alguns rebater semana passada teve deputado e veio rebater essa situação falando que não era gasto um cartão corporativo e aqui eu quero deixar muito bem claro que seja qual for o presidente que ocupar aquele espaço eu não concordo com gastos absurdos não concordo mas também dizer que a maioria dos gastos é para tropa do exército e tem que ficar muito bem alimentada né gastando absurdos com leite condensado talvez se comprassem outros alimentos mais nutritivos até né o dia que eles conhecerem a agricultura familiar eles vão saber que rapadura é mais nutritivo que leite condensado e mais barato que leite condensado quem sabe né deputado Ulisses não fortaleceria a agricultura familiar no nosso país já pensou gastar aquele montante que gastam né com com mel né proficiando a apicultura né garanto que em outros países não é gasto tanto com a tropa com leite condensado e com chiclete ai vai mascar tanto chiclete assim não sei onde mas tudo bem o mesmo deputado que fez essa crítica e aqui não quero ficar nesse diz que me diz falando nome de um ou de outro subiu aqui eu estava presidindo e o tempo já estava acabando não deu pra eu fazer a minha fala rebatendo e trazendo pro diálogo o meu intuito aqui é dialogar e somar não é dividir e acho que na função de trabalhador da área de saúde na função de médico eu tenho o papel fundamental e também de parlamentar tentar não confundir a cabeça do povo não chegar aqui e falar de tratamentos mirabolantes da covid dizer que está dando certo em lugar a, b, c situações que não existe nenhum nenhuma comprovação científica pois bem deputado subiu na tribuna e falou que foi a Porto Seguro e que estava feliz feliz de ver os comércios todos abertos restaurantes abertos barracas de praia tudo aberto primeiro eu quero dizer que eu também vou ficar feliz o dia que eu ver o comércio aberto funcionando de maneira normal vou ficar feliz mas não simplesmente falar que eu vi e estou feliz de ver tem que saber se está sendo feito com responsabilidade e aí eu digo o dia que eu ver os CTIs as unidades de terapia intensiva as enfermarias vazias aí eu vou ficar feliz de ver o comércio aberto porque eu acharia que seria interessante ao ver o comércio a ver situações na rua pessoas não usando máscara não tomando cuidado talvez uma visita a um CTI daquela mesma cidade aí o deputado não iria ficar feliz eu tive a preocupação deputada Beatriz de procurar os dados da cidade qual foi citada Porto Seguro para não fazer uma fala leviana eu tive essa preocupação de ouvir a fala inclusive da secretária de saúde daquela cidade de comparar os dados daquela cidade com outras as manchetes trazem dos jornais da Bahia um mês após invasão de Jatinhos Porto vive uma das piores médias de Covid um mês após invasão de Jatinhos se o tratamento dito que é feito lá e pela fala da secretária também não é tanto assim mas se o tratamento dito feito lá fosse eficaz os números da Covid-19 não estariam assim os CTIs de Porto Seguro e região não estariam com taxas acima de 70% então isso é uma responsabilidade imensa sabe por quê nunca se vendeu tanto tanta cloroquina como se foi vendido nos últimos tempos e aí desqualificando um remédio fundamental para o povo brasileiro desqualificando um remédio que hoje é capaz da pessoa que faz uso da medicação para malária para outras situações ficar receoso em usar de tanto questões ideológicas que foram colocadas nessa medicação a medicação é fundamental nós sabemos de serviços sérios que faz o uso dela inclusive na questão da Covid-19 com responsabilidade no tratamento hospitalar o paciente sendo submetido a um eletrocardiograma todos os dias porque nós sabemos que pode causar morte súbita e inclusive fazendo com o consentimento do paciente para que se possa estudar nesse tempo para saber se a medicação é eficaz ou não são tantas outras situações de medicações nesse país e mundo afora que estão se estudando para chegar a uma conclusão nós queremos queremos muito mesmo que haja o tratamento a vacinação é fundamental é importante mas nós queremos que haja o tratamento também a vacinação não vai conseguir resolver 100% dos problemas nós ainda vamos ficar muito tempo com pacientes sendo internados sendo acometidos então para que nós possamos ter a responsabilidade de usar esse microfone a usar essa tribuna não trazer uma questão ideológica para a pandemia delegado professor Eli doutor Eli nós não podemos trazer essa questão ideológica para a pandemia é momento já passou do momento de somarmos força e ter essa responsabilidade a usar essa tribuna porque de repente algum local desavisado vai pensar que vai resolver aquilo vai gastar nunca se é capaz que já se gastou mais em cloroquina do que em vacinação se preocupasse ao invés de produzir cloroquina como se preocupou no início e dizer aqui que a medicação ela é fundamental é importante não se trata aqui de dizer é o remédio do presidente é o remédio do Bolsonaro não a cloroquina é um remédio fundamental que ajudou e ajuda muito o povo brasileiro de outros países em tratamento de outras patologias mas se pegarmos os dados se pegarmos os números depois do Natal e Ano Novo os números em Porto Seguro cresceram cresceram e muito eu convido a vocês a pesquisarem a ir a olhar a ligar a dialogar nos hospitais de lá aqui tem um gráfico simples que mostra depois do Ano Novo como foi o pico dos casos em Porto Seguro então companheiros e companheiras não vamos ninguém ninguém mesmo colega Bernardo ideologia fazer ideologia com a questão do tratamento da Covid eu disse e repito o primeiro a vacinar deveria ser o presidente não por privilégio não por privilégio mas para incentivar o povo para dialogar o povo nós estamos perdendo muitas vidas nós ainda estamos perdendo muitas vidas a cada dia eu tenho cuidado quando não estou no vale quando estou aqui de ligar e perguntar quanto casos nós estamos tendo na cidade na minha cidade nas cidades vizinhas que ainda estamos em um momento crítico crítico por isso eu quero sim que nós possamos chegar em um dia que estejamos todos felizes não só em Porto Seguro mas em todos os espaços feliz de ver os restaurantes abertos feliz de ver o comércio cada vez crescendo mais as feiras funcionando no normal mas desde que o CTI não esteja cheio desde que as enfermarias não estejam lotadas desde que nós não estejamos sacrificando tantos profissionais de saúde eu sei o quanto está difícil principalmente no interior deputada Beatriz conseguir médicos para atuarem na linha de frente eu sei o quanto está difícil às vezes eu aqui ligam para mim querendo saber se eu vou estar lá no final de semana se eu posso assumir um plantão posso assumir outro plantão então não vamos brincar não vamos brincar eu continuo atuando na linha de frente vacinei por esse motivo fui contaminado e ainda assim venho aqui para cá com a máscara N95 que é a que nos dá maior proteção a nós e aos outros que estão perto de nós então que nós possamos cada um cada um colega dialogar quando eu não sou o dono da verdade aprendi tanto com essa pandemia aprendi muito mais inclusive sobre a doença quando me tornei paciente quando nós profissionais de saúde quando o médico se torna paciente ele aprende muito mais da patologia ele vê o que que é uma medicação que pode atuar em um em outro mas não vamos aqui trazer esse debate para uma questão simplista não vamos aqui dizer que e sobretudo dizer em verdades tá aqui os números tá aqui os números do que foi dito aqui que tá uma beleza que tá funcionando tudo bem e a verdade não é essa o momento exige de todos nós não simplesmente profissionais de saúde mas a nós deputados que temos o privilégio de usar esse espaço olha ao pegar o microfone eu vejo o cuidado da servidora que vem e limpa o microfone para cada um de nós usar o microfone são questões fundamentais fundamentais o momento não ainda é publicidade então que nós possamos ter essa responsabilidade usar esse espaço da TV da Assembleia que é ouvido em tantos e tantos cantos e pedir às pessoas cuide-se de você dos que você ama ama dos que você não conhece não só do seu vizinho mas dos que você não conhece aqui tem relatos eu consegui relatos da região de Porto Seguro de barqueiros que fazia travessia por exemplo para o distrito de Caraívas e ficou aí se protegendo um ano e agora por necessidade foi fazer a travessia que saiu contaminada temos relato de profissionais de hotéis eles falam que estão fazendo o dito tratamento precoce e que ficou ano trabalhando em outro comércio porque os hotéis estavam fechados e voltou agora e depois de uma semana estava contaminada então que nós tenhamos essa responsabilidade para conosco e para com os nossos irmãos muito obrigado senhor presidente obrigado deputado Rogério Freire com a palavra deputado delegado evigrivo meu presidente companheiros e companheiras amigos e amigas deputados que se encontram nessa casa e que se encontram a distância no sistema online servidores dessa casa gostaria de agradecer o empenho de todos vocês mesmo sabendo do risco que corre ouvi atentamente colega Jean Freire médico sabedor dos problemas existentes na saúde em todo o país e aqui e fazer os comentários e todos pertinentes deputado comentários tem uma noção daquilo que realmente está acontecendo em todo o nosso país na minha região houve um crescimento assustador crescimento que nos assusta e cada dia mais chegando perto da gente eu perdi uma irmã com covid e outras pessoas amigos anteontem mesmo nós perdemos um amigo que vivia brigando dizendo que não tinha que usar máscara que não tinha que fazer esse isolamento infelizmente ele acabou indo embora cara querido amigo de todos mas tinha esse negacionismo que nós não podemos mais admitir só discordo de vossa excelência com relação a vacina eu acho que a vacina é a salvação desse país e só a vacina vai retornar a economia para o seu estágio normal só a vacina vai fazer com que as pessoas percam medo e volte a trabalhar e volte para para o seu trabalho eu ouvi você diz que nem só a vacina vai solucionar todos os problemas mas será ela a injetora de coragem que o povo mineiro principalmente tem para que ele possa voltar a trabalhar com toda certeza a vacina que hoje está todos os membros da saúde faltando aí alguns ainda para ser vacinado pessoas que trabalham com os médicos enfermeiros técnicos que faz a esterilização desse material as pessoas que fazem a limpeza dos hospitais todos esses precisam ser vacinados na minha avaliação no momento em que nós tivemos aí uma porcentagem de pelo menos 50% do povo brasileiro vacinado as coisas estarão bem melhores eu não sei quando vamos conseguir isso acho que o governo mineiro poderia agir com mais celeridade buscar essas vacinas se tiver que comprar comprar eu não sei de que forma mas alguns estados estão saindo na frente de Minas Gerais Minas Gerais que sempre foi muito bem e o Brasil que sempre foi exemplo em vacina sempre foi nesse processo de vacinar tem muita gente questionando mas essa vacina ninguém nunca perguntou se é vacina da paralisia infantil se é vacina da gripe se é vacina do sarampo da catapora prestava tomava eu tomei a vida toda que teve que vacinar eu vacinei eu estou esperando chegar a minha vez para que eu possa vacinar então eu acho que é muito importante o que vossa excelência disse nessa casa primeiro porque vossa excelência tem conhecimento de causa um médico eu tenho em casa três médicos e eles brigaram para vacinar o mais rápido possível eu ainda estou na vanguarda mas com toda certeza as coisas vão melhorar para todos nós eu acho que começou a abrir a cabeça de muitos políticos que achavam que não era importante vacinar mas é a vacina nos encoraja nos dá aquela sensação de que estamos seguros e é isso que nós precisamos vossa excelência quer na verdade serei rápido quero primeiro dizer a felicidade de encontrar vossa excelência aqui deputado também que sempre faz falas e quanto momento nós já tivemos junto em outros espaços também e mesmo sendo de outro partido político a gente dialoga isso que é importante no parlamento o diálogo né e em relação a vacina eu só queria reiterar deputado a nossa fala vai em acordo a vacina é fundamental eu defendo e acho fundamental é a medicação talvez mais estudada antes de colocar em prática é feito pesquisa estudo sério todas elas todas elas mas a minha fala eu disse o seguinte não será só ela ela é fundamental e é tem que ser a primeira agora existe ao mesmo tempo outras medicações em análise por exemplo o instituto existe um instituto público no Rio de Janeiro que está estudando a possibilidade do soro para tratamento então a medicação o tratamento não isso que colocam aí o tratamento é fundamental é importante nós temos que lutar os cientistas e por isso que não devemos de maneira nenhuma ser negacionistas negacionista é aquele que nega a ciência o comprovado né nós não devemos negar então eu só para relembrar para reforçar a fala nossa acho que vai no mesmo caminho a vacina é sim fundamental não foi isso que eu quis dizer mas que outras medicações ela não vai resolver em 100% o problema ao mesmo tempo que outras medicações continuem sendo estudadas para tratar a patologia é isso que eu quis dizer muito obrigado deputado deputado vossa excelência tem toda a razão agora o povo precisa se conscientizar você passa na porta de um barzinho à noite as festas em casa nos bares elas estão assim a toda a todo vapor e as pessoas precisam se conscientizar se conscientizar de que o uso de máscara o uso do álcool em gel o uso do distanciamento esse isolamento não total mas ele é muito importante para ajudar o povo a não ser contaminado eu não esse apito não foi para terminar minha fala não né eu gostaria de de colocar outro assunto aqui em pauta que alguns deputados já disseram é respeito do 13º salário do servidor público seja ele de qual carreira for de que instituição for educação saúde segurança todos eles precisam do 13º na sua integralidade mas o mais difícil dessa história é que tem que pagar o IPVA tem mas muito servidor presidente usa esse 13º para pagar o seu IPVA para saudar os seus compromissos e ele não aparece e ele não paga o IPVA quando ele for pagar já houve um acréscimo no valor então nós sabemos que o governador pegou o estado em dificuldade mas já faz dois anos e um mês outro dia eu vi esses dias eu vi uma entrevista do presidente da república e ele disse uma coisa muito importante eu tenho a minha responsabilidade eu sei o que eu tenho que fazer porque eu sabia como o Brasil estava quando eu peguei e eu tenho que tocar eu casei com a viúva e sabia quantos filhos ela tinha isso foi a fala do governador do presidente da república eu fiquei entusiasmado primeiro porque ele reconheceu a necessidade de fazer uma modificação no país e tem procurado fazer e tem conseguido pelo menos na parte econômica agora o governador está na hora de esquecer que pegou um estado quebrado e mostrar competência porque você mostrar competência com muito dinheiro no bolso não precisa competência vai lá e compra agora você mostra competência verdadeira é quando você está sem dinheiro e faz uma administração que seja exemplo para todos nós então eu gostaria governador de pedir a vossa excelência que abrisse as portas para conversar com o servidor abra as portas para conversar com os representantes da educação da segurança da saúde para que o senhor possa discutir e determinar uma data marcar uma data para que o servidor possa receber o restante do décimo terceiro até para ele devolver para o estado em pagamento de IPVA e de tantas outras coisas então governador eu gostaria de pedir a vossa excelência nós vamos enviar um requerimento através dessa casa solicitando a abertura de um espaço para conversar porque como disse o deputado Jean Freire nós somos de partidos diferentes mas nós conversamos nós temos diálogo e o diálogo serve para isso para buscar entendimentos para buscar soluções de problemas porque se você não conversa os seus problemas vão aumentando então é isso que nós gostaríamos de pedir e vamos conversar com os representantes do governo em busca desse espaço para que ele possa receber lá o pessoal da saúde da segurança e da educação para que ele possa discutir da fazenda de todos os setores que estão aí a ver navios sem receber o décimo terceiro marque uma data defina isso converse com o servidor dê uma resposta é isso que nós todos estamos esperando muito obrigado seu presidente devolvo a palavra um abraço foi um prazer enorme rever os companheiros e companheiras nessa casa fica com Deus todo mundo muito obrigado deputado Evigrivo não havendo outros oradores inscritos a presidência passa a segunda parte da reunião com a primeira fase da hora do dia compreendendo a apreciação de pareceres requerimentos e indicações estão abertas as inscrições para o grande expediente da próxima reunião deputado Beatriz só um minutinho logo eu te passo a palavra decisão da mesa da Assembleia sobre reconhecimento ou manutenção do estado de calamidade pública em decorrência da pandemia de covid-19 a mesa da Assembleia Legislativa do estado de Minas Gerais no uso de suas atribuições que me confere o artigo 74 com o artigo 79 1 do regimento interno considerando a longa duração da situação de emergência em saúde pública no estado em razão da pandemia de covid-19 e a necessidade de tomar decisões urgentes para o enfrentamento da pandemia e das suas consequências econômicas sociais e considerando a necessidade de normatizar a tramitação da solicitação de reconhecimento ou de manutenção do estado de calamidade pública no estado ou nos municípios em decorrência da pandemia covid-19 decide artigo 1º a mensagem ou o ofício que solicitarem o reconhecimento ou a manutenção do estado de calamidade pública serão recebidos publicados e encaminhados à mesa da Assembleia para aparecer artigo 2º o presidente da Assembleia designará relator entre os membros da mesa para emitir o parecer sobre a mensagem ou o ofício o qual concluirá por projeto de resolução no caso de reconhecimento ou de manutenção do estado de calamidade pública artigo 3º publicados o parecer e o projeto de resolução este será incluído em ordem do dia em turno único com o parecer emitido por relator em plenário parágrafo 1º o presidente da Assembleia designará relator para matéria antes da reunião dando ciência ao ato aos demais parlamentares parágrafo 2º o relator emitirá parecer em plenário sobre a proposição emendas se houver sendo-lhe facultado apresentar emendas artigo 4º as emendas deverão ser protocoladas até as 14 horas do dia anterior a data da realização da reunião por meio do sistema de informações legislativa de Minas Gerais se vejo o protocolo na gerência geral de apoio ao plenário gpl artigo 5º aprovado o projeto de resolução será designado relator em plenário para emissão de parecer de redação final que será submetida a apreciação em plenário artigo 6º a rejeição no tudo ou em parte do projeto que se trata dessa decisão implicará deliberação contrária ao seu teor artigo 7º esta decisão entra em vigor na data de sua publicação sábado de reuniões na mesa da assembleia 9 de fevereiro de 2021 com a palavra a deputada Beatriz eu quero expressar a preocupação com duas questões a primeira ligada diretamente ao enfrentamento da pandemia com dados atualizados que nos preocupam e exigem das autoridades um comportamento diferente daquele que nós estamos enfrentando é o caso do município de Uberlândia e o retorno presencial das atividades escolares nesse momento dados da própria prefeitura a ocupação de 97% da UTI são 59.376 casos confirmados de covid-19 com quase mil pessoas que morreram hoje 362 pessoas hospitalizadas dentre elas 163 na UTI Brasil supera a marca dos 231 mil mortes e Minas Gerais é o segundo estado com maior número de casos e é o terceiro estado com maior número de pessoas que perderam a vida a nossa condição hoje fevereiro de 2021 não é melhor do que a nossa condição quando da suspensão das atividades escolares em março abril de 2020 não há critérios técnicos ou científicos que embasem neste momento um retorno presencial das atividades no modelo que nós estamos vendo em várias redes municipais rede municipal de Berlândia é uma grande rede precisa portanto de um processo importantíssimo de reestruturação física das escolas ainda no ano passado como presidente da comissão de educação eu havia recebido a denúncia de contêineres que poderiam ser usados como sala de aula e nesse sentido nos manifestamos contrariamente em requerimento aprovado na comissão de educação não vimos nenhum processo de formação e de acompanhamento dos próprios profissionais da educação durante todo esse período não há um planejamento para que uma retomada das atividades se dê com o necessário protocolo em relação à pandemia o retorno de uma atividade escolar ela movimenta toda a família e a cidade impacta no transporte no deslocamento de mais pessoas nós já vimos estudos apresentados aqui na comissão de educação demonstrando a quantidade de crianças que tem contato com pessoas que tem situações que complicam em relação à pandemia com idosos com pessoas hipertensas diabéticas enfim nós estamos num momento em que a nossa pauta geral de todos nós deveria ser aquela para avançar na vacinação a pauta deveria ser a vacinação mais pessoas vacinadas sociedade protegida nós teríamos condições de planejar o retorno de algo tão fundamental na vida de uma comunidade como o retorno presencial inverter essa lógica impor um retorno presencial ainda sem construir com a comunidade sem a escuta dos profissionais que estão na ponta é agressivo é autoritário e não cumpre a função da proteção à vida que é a primeira função do estado e a primeira função do município os números dizem por si só há protocolos importantes como esse desenvolvido pela Fiocruz recomendações para o planejamento de retorno às atividades no contexto da pandemia do covid-19 enfim é necessário um processo muito sério de enfrentamento à pandemia onde a nossa pauta deveria ser a vacinação não é possível nenhuma agenda na educação que seja feita a revelia dos seus profissionais e da comunidade escolar então eu trago a situação da rede municipal de Uberlândia onde temos atuado para que esse retorno presencial imediato seja suspenso e que um processo efetivamente de proteção às famílias possa acontecer este é um ponto presidente o segundo rapidamente tenho recebido cada vez mais demandas de servidores públicos aposentados da educação e a quantidade de vezes que eu tenho sido provocada questionada pedidos para que a situação seja resolvida me levou a avaliar que o governo simplesmente parou de pagar um direito que a categoria adquire quando aposenta que é o direito de férias prêmio o governo não só está pagando esse direito não está pagando esse direito como também não está deixando que as pessoas usufruam desse direito antes da aposentadoria então está havendo o governo está pegando um direito que é da categoria ignorando uma categoria que dedicou 25, 30 anos da sua vida à escola à educação sem nenhum retorno sem nenhum posicionamento em relação a esse direito então meu segundo posicionamento aqui hoje presidente é um apelo em nome dos trabalhadores em educação das professoras aposentadas que o governo modifique esse comportamento volte a pagar as férias prêmio em espécie para quem tem direito e deixe que as pessoas que tem o direito de usufruir essas férias possam usufruí-la porque nesse momento está tudo em suspenso e o governo está pegando um direito conquistado das pessoas que dedicaram a vida ao Estado e à escola pública são esses dois apelos para a gente começar essa semana de muita luta obrigada presidente obrigado deputada Beatriz Serqueira a presidência encerra a reunião e convoca as deputadas e os deputados para a ordinária de amanhã dia 10 às 14 horas com a hora do dia ser publicada e aí e aí